Música Boa noite, acompanhe agora o desempenho do mercado financeiro desta quarta-feira. As principais bolsas mundiais encerraram o dia em direções opostas. Mais uma vez, dados do setor imobiliário norte-americano decepcionaram os investidores. Diante disso, Wall Street terminou a sessão em terreno negativo. Já os índices europeus não definiram tendência nessa sessão. As praças acionárias da Europa foram pressionadas por indicadores dos Estados Unidos. No sentido contrário, o Banco da Inglaterra afirmou hoje que o nível de atividade econômica global aponta leve recuperação. Por aqui, o Ibovespa encerrou em baixa, acompanhando o desempenho de Wall Street. A desvalorização das ações da Vale e Petrobras também contribuiu com o movimento. Ao término do pregão, o principal índice acionário da BMF Ibovespa recuou 1,32%. Ainda internamente, o Ministério da Fazenda anunciou a taxação de IOF em 1,5% nas operações com ações brasileiras no exterior. Essa é mais uma medida para segurar a cotação do dólar. Por sua vez, o índice Merval da Bolsa de Valores de Buenos Aires encerrou o dia com um leve recuo de 0,67%. Nas commodities, o barril do petróleo terminou em alta, refletindo o recuo dos estoques da matéria-prima e da gasolina nos Estados Unidos. Na renda fixa, as projeções de juros embutidos nos certificados de depósito interfinanceiro fecharam com leve alta. O DI, com vencimento em janeiro de 2011, apontou taxa anual de 10,19%. No câmbio, a moeda norte-americana fechou em baixa, vendida a R$ 1,71. Voltamos amanhã com mais informações, investimentos e notícias no seu portal interativo de economia.